Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Bom Sucesso, hoje quinta-feira, 31 de outubro. O plano de Diogo é ficar rico às custas de Albert. O vilão foi pego no flagra com a Gisele por William e ao ter seu segredo ameaçado pelo rapaz, ele decide tirá-lo do seu caminho, custe o que custar. William está de viagem marcada com Pablo, mas pretende, antes de ir embora, contar para Nana que ela está sendo traída. No dia da festa de despedida, os elevadores da editora estarão passando por manutenção e Diogo tem a ideia de eliminar a testemunha de sua traição do equipamento. Dessa forma, todos pensarão ser um acidente. Ele se aproximará dos técnicos e pedirá informações sobre o funcionamento do elevador. É que sou advogado da editora e fico preocupado com a segurança dos funcionários. Quero evitar que aconteça algum acidente. O técnico mostrará a Diogo tudo sobre o funcionamento do equipamento. Mais tarde, durante a festa de despedida de Pablo e William, o vilão se passará por Gisele. Vai mandar uma mensagem oferecendo muito dinheiro para que William mantenha o segredo e pede que ele desça ao estacionamento para negociar. William acredita que seja mesmo de Gisele a mensagem. Quando ele vai descer, outra pessoa entra no elevador sabotado por Diogo. É Felipe. Assim como o marido de Nana planejou, acontecerá. O equipamento vai falhar, causando um acidente fatal. Sem querer, Diogo acaba matando a pessoa errada. Felipe morrerá de forma trágica. Mas nem isso fará Diogo mudar. Nos próximos capítulos, ele vai tentar matar Alberto novamente. Para saber mais sobre sua novela, clique em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.